Estou vendo tu posta stories com indiretinha pra mim Não me leve a mal, tu não vai me superar assim O teu copo cheio não vai apagar o passado É invisível que você é infeliz sem mim Não te quero, tu não vale nada Tudo isso é dor, sei quem falar Se tem coragem por mensagem, mas é covarde cara é cara Pode travar a tela do celular É fácil tu negar a minha boca Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Pode travar a tela do celular É fácil tu negar a minha boca Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Na minha frente a história é outra É buscar pé a rede ouro Não te quero, tu não vale nada Tudo isso é dor, sei quem falar Se tem coragem por mensagem, mas é covarde cara é cara Pode travar a tela do celular É fácil tu negar a minha boca Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Pode travar a tela do celular É fácil tu negar a minha boca Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Pode travar a tela do celular É fácil tu negar a minha boca Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Quero ver sem roupa Na minha frente a história é outra Já busca a fé